oi gente tudo bem com vocês mais um vídeo da nossa série face venda e hoje eu vou te trazer uma receita de biscoito que ganhou meu coração o coração de pôr da minha família que eu mandei para minha cunhada e minha cunhada se apaixonou por isso então se ganhar o coração da família já é noventa por cento do caminho andado porque a família sempre coloca um defeitinho sim porque eles têm entrada de verdade para falar então não sei né não tem mas quando as pessoas falam assim nossa que delícia faz mais daí você fala hum acho que essa receita é top de linha é para você copiar vender e fazer um dinheirinho que eu acho que você vai fazer logo no começo do mês teve vídeo mês inteiro né sim para pessoa ter uma ideia que a pessoa dá só uma ideia sabe você até você gosta você entende você sabe nos paranauê mas falta aquela ideia de repente uma luz se acende quem sabe não acendeu uma luzinha nesses nesses quatro vídeos que a gente estava pensando aqui para você fazer um dinheirinho e ficar ótimo porque né a gente sabe que dificuldade financeira deixa todo mundo de cabelo branco né então vamos dar uma forcinha para todo mundo assistir aí porque esse também é fácil então vamos fazer o nosso biscoito de gengibro eu amo biscoito porque o nosso biscoito é fácil de fazer e é tão bom é tão gostoso mas suca mascava mistura bem e também não tem dificuldade para fazer não só isso aqui mesmo ovo aqui melasso ele fica bem 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 aromático esse biscoito e aqui eu tenho sal gengibre em pó e aqui é uma mistura de canela cravo moído cardamom e aqui o biscoito de canela cravo moído cardamom e aqui o biscoito de tabernato mexe bem e aí 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 e esse biscoito vale muito a pena fazer para vender mas também e você ter aí na sua dispensa sabe porque ele além de ser ótimo comer é bom para presentear ele dura bastante e você tem que ser por alguma coisa gostosa para o roeiro né mistura bem e aí 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 Pode colocar a mão, se você se sentir mais à vontade. Tá pronto, ó. E aí é o mesmo processo dos outros biscoitos que a gente já ensinou aqui. Ele é biscoito por isso, porque ele é assado duas vezes. Aí aqui a gente vai fazer aquele rolinho. Colocar no papel manteiga. De preferência é bom que ele tenha a mesma espessura, né? Mas você sabe que esse não é meu talento. Tudo com a mesma espessura. E aí a gente leva pra assar até a base, tá douradinha, tira do forno, faz os cortes e volta pro forno de novo, pra ele ficar bem crocante. Filhinho. Rende bastante. Então vamos levar pra assar agora. Tá aqui o nosso biscoito já assado. Ó, ele tá quente ainda, por isso que ele... Ó, tá vendo como ele fica bem dourado embaixo? Mas ainda ele não tá durinho. Ele fica firme, porém não durinho. Agora a gente vai cortar. Aí, mais ou menos da largura de um dedinho, assim. Não muito gordinho. Se o seu dedo for muito gordinho, ou muito magrinho. Um centímetro, vai. E corta assim, ó, na diagonal. Que o charme do biscoito é esse. É porque tá quente ainda. Acabei de tirar do forno. Tem que cortar quente, tá? Não tão quente como viu, mas quente ainda. Aí a gente corta. Pega uma forrada com papel manteiga, ou porrada com papel manteiga. E aí a gente vai colocar eles viradinho, assim, ó. E vai levar por mais 20 minutos no forno. Aí, você também vai precisar ver o seu forno aí, né? Porque se ele for muito forte, vai menos tempo. Se ele for mais forte, vai menos tempo. Ah, você entendeu, né? E aí na metade do tempo, você vai ver. Ele tá douradinho embaixo. Aí você vira do outro lado, pra ele dourar do outro lado. Aí a gente vai levar para dourar. E volta pra experimentar. E o que faço? E como ele vai bastante especiaria, esse daqui, ele é ótimo pra vender em qualquer época do ano. Mas, no final do ano, ele bomba. Porque as pessoas gostam, assim, de comer umas coisas com especiarias, né? Com gostinho de Natal, assim. Mas, ele tem, você viu aí, tem... Ah, ele não tem um sabor específico pra Natal. Não, é um sabor com especiarias. Ele é bem aromático, ele é quem gostou. E aí, ó, eu banhei a pontinha com chocolate branco. Chocolate ao leite. E ele fica muito, muito, muito bom. O que eu mais gosto, é ganhar um chocolate branco. Porque esse chocolate branco é bom. E é essa a importância de você colocar uma coisa de qualidade. Ah, de qualidade. Porque aí a pessoa vai ter aquela... Porque se você, por exemplo, ah, mas chocolate bom, é caro. Então, não usa chocolate. Faz o seu discote. Não usa nada. Não põe chocolate. Ele é gostoso sem chocolate também. Sim, sim. Mas o chocolate vai dar um plus. Mas se você coloca um chocolate ruim... É, vai estragar. Vai estragar o seu discote. Então, se você não tá caro, você tá com pouco recurso agora pra começar, faz só o discote. Bem feitinho, no capricho. Vê? Faz o corte bonito assim pra ele ficar bonito. Porque isso aqui é um charme. Quando você pega uma xícara de chá... Ah, uma xícara de café com o discote desse do lado. É um charme. Tem que fazer o corte direitinho. E aí oferece lá. Oferece pra todo mundo. Porque a verdade é uma só. As pessoas só vão conhecer se você oferecer. Sim. E vai indicar pras outras. É, você faz menorzinho o seu discote. Faz os rolinhos menores e corta menorzinho pra você fazer em saquinho. Você distribui. Se chegar lá na manicura, oferece. Cabelereiro, oferece. Vai oferecer pra todo mundo. Porque se as pessoas não conhecerem, elas não vão saber o que você faz, né? E um indica pro outro. Indica pro outro. E se o negócio for bom, não vai ter como as pessoas ficarem com o corpo fechado. Porque isso é assim. Você encontra um negócio bom que você quer falar. Gente normal faz isso, né? Sim, claro. E a gente tem muita gente normal pra ele. Não fica nessas áreas. As pessoas só tem inveja. Não vai falar. Vai. Faz o seu melhor. Faz bem feito. Distribui. Faz sua propaganda. Às vezes é que a gente é muito imediatista. A gente faz hoje que é amanhã. Às vezes as coisas demoram um pouquinho. Mas não desiste. Continua firme. E faz bem feitinho. Que ó. É sucesso. Essas receitinhas que eu vou fazer pra vocês são todas do meu caderno pessoal. Que eu faço pra presentear. Hoje em dia eu não faço pra vender. Mas eu já vendi muito pão de mel, alfajor. É receita exclusiva. E sempre top de linha. Todo mundo que comeu sempre quis mais, né? Sim. Então. Se a pessoa gostou desse vídeo. Curte o vídeo. Se inscreve no canal. Segue a gente nas redes sociais. Compartilha com seus amigos. Ativa o sininho. Deixe o comentário. E agora você só precisa assistir os vídeos que a gente já vai passar, né? É. Se tem o vídeo pra vir. Se tem o vídeo pra que passou. Assiste os quatro vídeos. Os quatro vídeos dessa série, né? Sim. Dessa série. E compartilhe. Eu tenho que assistir agora mais quatro? Não. E compartilhe com seus amigos pra ajudar a gente. Porque a gente quer ajudar as pessoas. A gente ajuda você, você ajuda os seus amigos. É uma rede de ajuda. Uma ajuda no outro, a gente vai pra frente. Pra ter certeza. Sim. Então é isso. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.